Neste vídeo eu chamei alguns amigos meus e a gente meio que fez uma copinha no Roblox, cara. A gente meio que dividiu os times e a gente fez um campeonato aqui no Roblox. Quem que você acha que ganhou, mano? Será que é o time da 127 ou o time do Brasil, mano? Então fica até o final pra vocês verem aí quem ganhou. Então é isso, bora lá. O vídeo tá bem legal, bem editado, bem engraçado. Então bora lá. Fala bonecas e bonecas, careca aqui, mano. Você viu, né, galera? Dessa vez aqui estamos com um desafio aqui, mano. Dois youtubers versus dois inscritos aqui. Eu chamei esses dois inscritos aqui lá do meu servidor do Discord. E aí se você não é de lá, mano, já entra aqui, tá na descrição. A gente vai fazer uma copinha aqui. Uma copinha do mundo super top. Tamo aqui com ele. Cada um vai ter que se apresentar, né, galera? Primeiramente sou eu aqui, eu sou o Careca Jr. Shampoo, é isso aí. Tamo aqui com o Shader, fala aí. Opa, tudo bem? Eu sou o Shader, mas meu canal se chama H20. Tamo aqui com o Fred do Brasil, rei dela. Oi, meu nome é Jozinho e você é muito foda, eu quero ouvir o Shader. Eu tô chorando muito. Ele tá de saia aqui, ó, em comemoração aqui. É o dia da mulher. Isso aí, mano. Tamo aqui com ele também. Fala aí, pessoal. Olha o que que eu falei, irmão. Sabe o que eu tô achando? Tá tirando com a minha caeta? Não, você não tá achando nada, Fred. Você não tá achando nada. Pelo amor de Deus. Tá pegando fogo. Não, não sai daqui, socorro. Então tá, bora começar aí, mano. Alguém faz um gol aí pra começar aí, velho. Eu e o Shader contra os dois meninos aqui, contra o irmão e o Fred. Vai tá valendo uma geladeira gamer, pode ser? Falendo uma coquinha, coquinha. Uma coquinha, uma coquinha, GG. E GG, bora começar aí, partida iniciada. Vem embora. Sentindo que a gente vai ganhar. Vambora, eita. Vem, 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 vem. Começou, ó, eu tô evitando gritar. A gente fez umas testes aqui, mano. Eu gritei igual uma aberração aqui, mano. Vem, 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 Fred. Bora, bora. Eu mandei aquele chutinho básico. Mano, nem sei onde que eu tô aqui, que eu não estou de mais. Vai, vai, vem. Shader, 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 Shader. Não, 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 não. Defendi, defendi, defendi. Não, não, não. Vamos embora. Vambora, vamos embora. Mas galera não mata ninguém. Que isso, cara? Não, não, vambora. Meu Deus, vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Calma, calma, calma. Vai, 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 vai. Shader, tira a frente. Tira a frente. Vai, 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 vai. Nossa, perdi, perdi. Calma, calma, calma. Vai, é mão, é mão, não. É, Shader. Mano, eu tô muito, sei lá, mano. Cara, eu tô sentindo o que a gente vai fazer, Shader. Bora, bora lá, mano. Mas é brasileiro, não desiste nunca. Desiste nunca, desiste nunca. Desiste nunca. Vai, meu Deus do céu, cara. Vai, 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 vai. Relaxa, relaxa, relaxa. Vambora, vambora. Vai, 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 bora, bora. Vai, 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 vai. Vem, 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 vem. Ah, não, ah, não, ah, não, ah, não, ah, não, 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 não. Não, mas vai tomar, cara. Não é possível, cara. Ainda é. Pra dar aquela emoção. Ah, não. Esse é meu garoto. É isso, é meu. Oh, segura, receba. Relaxa, relaxa. Receba, galera. Vamos lá. Calma, calma, tô no gol, tô no gol. Vem, 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 vem. Nossa, você vai? Vai, nossa. Nossa, é nossa. Vamos aqui. Vamos tomar, vamos tomar. Não. Ah, mano, eu tô nervoso, cara. Tô muito nervoso. Vambora, 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 vambora. Vambora, vambora. Sur, 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 sur. Relaxa, relaxa, relaxa. Vambora, vambora. Vai, vai, vai. Vambora, virou um cachorro. Nossa, esse foi pro fogo. Esse goleiro ninguém pega. Ai, boa, boa. Gente, toma, passinho. Toma, passinho. Receba, obrigado, Deus. Receba. Fiquei preso aqui. Tô nervoso, tô nervoso, tô nervoso. Vambora, vambora, cheddar. Bora, cheddar. Vem, Fred. Ai, ai, ai. Não, 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 não. É tua, é tua, é tua. Relaxa, relaxa. Não, 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 não. Não, não, não. É isso, não é isso aí. É isso aí. Boa, 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 boa. Isso, não é. Vamos mandar atrás. Vamos mandar atrás. Vamos mandar atrás. Mandar atrás. Cuidado, cheddar. Cuidado, cheddar. Vai, vai, vai. Não, meu Deus, cara. Meu Deus, cara. Bora, bora, bora. É isso aí, cara. Olha o que eu tô mandando de carrinha aqui, doido. É nossa, irmão, é nossa. É tudo nossa, irmão. Nossa, nada, cara. De vocês o quê, rapaz? Ai, caraca. Descisiva. Lavada? Lavada na onde, Fred? Cuidado com o rebote. Passa aqui. Nossa, olha esse passe. Não, não. Nossa, boa. Vai, cheddar. Vai, cheddar. Confio em você, cheddar. Vai, cheddar. Vai, cheddar. Vai, cheddar. Confio, cheddar. Sur, 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 fred. Fred, não. Tira, fred. Tira, fred. Vai, vai, vai. Credi. Vai, vai, vai. Boa, moça. Caraca. Fred, só de cabeça, mano. Que isso, sir? Vamos, bora, vamos, bora, vamos, bora. Vamos, bora. Boa, aqui é o meu bloco. É do Kelvin. É do Kelvin. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus. Vamos, bora, vamos, bora. Vamos, bora. Boa. Só os careca vai deixar o like. Deixa o like careca. Tamo junto. Agora tá, MEC, só nós enrolar que nós ganha. Vamos, bora. GG, GG. Vai, vem, vem, vem. Cuidado, 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 cuidado. Ó, mais um. Mais um. Sur, sur. Boa. Rebote. Vem, 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 vem. Não, meu Deus, o Fred é o não. O Fred é o melhor que Cássio, mano. Esqueço. Uh, uh, uh. Prefira ver o filme do Pelé, né, cara? Cadê a bola? Vamos, bora, vamos, bora. Vamos, bora. Bora, 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 Fred. Não, 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 cara. Não, 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 19, 18, 17, não, não, cara, não, não, pelo amor de Deus, cara. Não. Não, 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 não. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Ai, que demirado. Obrigado, meu Deus, aí. Mais um jogo aí com a coloidade. Aqui é o, é o KB7, KB7 aí, que é o Vim Bloco 7. Tamo junto, obrigado. Mais um jogo aí, relaxa. Bora aí, mais uma revanchinha, que é revanche? Obrigado, meu Deus, obrigado. Aqui a gente... Dá um abraço aqui, dá um abraço aqui, ô, o Shedder, mano. Mas é muito bom, cara. Essa daqui é a última aqui. A gente ganhou, né, cara? Segundo tem, segundo, não, segundo revanche aqui. Que isso? Ah, que isso? E você? Mandava dúvida, mandava dúvida. Nada, rapaz. Já vamos começar daquele jeito lá. Fazendo... Nossa, Shedder! O que é isso? Começar daquele jeito lá. Fazendo... Nossa, que grama que um gostinho bom. Recheando, mano, não. Que isso, obrigado, meu Deus. Se não é esse, senão vai dar... Obrigado, meu Deus. Vamos embora, vamos embora, galera. Vamos embora. Mas vamos bem. Que ainda tem... Tira, 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 tira. Tem, 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 tem jogo, tem jogo. Calma, 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 tirei, tirei, tirei. Tira, 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 tira. Nós tava... Nós tava mal ruim, isso. Eu vou começar a gravar. Não, não. De ladinho, de ladinho, de ladinho. Ai, 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 ai. Não, 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 não. bateu no chifre do Fred eu vi eu vi não não pode usar parte do corpo não Fred usando chifre foi boa 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 vamos 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 nossa Fred vai sentar se não tiver sentado Fred braço de ferro mano voltando galera é os caras fizeram um gol aqui GG Tranquilão o que é Globo gol que é um droga a manda eu tenho uma idência ó o senhor mano se você não nunca ouviu o circo você nunca ouviu o circo que é o que eu vim bloco eu empurra a bola até no gol olha o Fred olha o Fred olha o Fred olha o Fred o Jô Soares ó rebote toma meu Deus Fred mano Fred não Fred tem que ir para a Copa do Mundo cara olha só cabeça só cabeçada mano só cabeçada eita eita não tadinho hoje a dia rodada o Adrian Boa Boa Oi tá bom vamos caramba em outros eventos 5 Nathal 31 no não voa morando Olha novo eu não indo году motor morando 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 Vamos embora o seu droga o paciente Nossa Parabéns, parabéns A gente não, jogamos muito Na moral Então tá galera, esse aí O Zeca pagodinha perdeu aqui O time deles aqui Comentem que ele é noob, Fred e a irmã muito noob Que que é isso, mano Mais foi o vídeo aí galera Valeu, falou e tchau Amarrei Nossa divina Tchau